Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei Te darei Te darei Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia Verá de chegar Oh, quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia Oh, e eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele A ele A ele A ele A ele Senhor Valeu a pena Senhor Valeu a pena Eu amarei de cantar O meu Senhor Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar e Ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Jesus, sim, sim, sim Sim, 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 Jesus Valeu, 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 valeu Vem pra ti Vem pra ti Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Segundo aos Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18 Senhor, eu quero te agradecer Pois nós temos a ti a nossa esperança O Senhor é a nossa recompensa O nosso grande galardão Em ti nós temos a viva esperança Por meio da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Tu és a nossa esperança Por ti vivemos Em ti vivemos E por ti nós esperamos o dia todo E o Senhor derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que o Senhor nos concedeu Tu és a nossa rocha A nossa salvação Tu és o nosso estandarte A nossa bandeira Em quem nos gloriamos E por ti aguardamos Esperamos ansiosamente A tua vida Seja exaltado Seja glorificado Deus da nossa salvação A nossa rocha Que nos salva Estamos aguardando por ti, Senhor Jesus A nossa glória Está em ti E a nossa esperança E a nossa fé Naquilo que é eterno Vem, Senhor Jesus A tua igreja te espera Amém